Fala pessoal, beleza? Vamos jogar videogame? Tô trazendo pra você aí a quinta missão do Lester E isso demorou um pouco porque eu quis fazer um teste Eu tava fazendo as missões uma na sequência da outra E eu resolvi deixar pro final uma única missão A da Gold Coast E então eu fui jogando o game aí Fazendo as missões principais do jogo E no final né Depois do grande assalto Eu vim aqui e fiz a missão do Lester E vocês vão ver o estado é isso E vocês vão ver o estado é isso, entende? E o desenvolvimento da Gold Coast E eu fico imaginando E deixe-me dizer Você tem um interesse em Gold Coast, certo? Ha, quem acha que você já fez isso antes? E aí depois você não precisa mais fazer nenhuma missão do Lester E aí depois você não precisa mais fazer nenhuma missão do Lester Você faz a primeira E você deixa as três em Standby Você vai fazendo o jogo no modo principal aí, entendeu? Vai executando as missões Do modo principal do jogo E aí ao invés de você deixar uma única missão do Lester como eu fiz Você deixa três Já imaginou o quanto de dinheiro você não vai fazer? Ainda assim Deu pra passar da casa dos 25 milhões aí Fácil, né? Deixando apenas uma aí, ó Vocês vão ver aí No decorrer Do gameplay aí, né? Que lá no final Quando eu vendo As ações Depois delas atingiram 82% De flutuação positiva A gente passa aí Eu vou ficar perto da casa dos 20 milhões Isso falando Apenas de um dos personagens, né? Ou seja, quem estava com mais dinheiro aí Era o Michael Seguido do Franklin Por último aí O Trevor E ele conseguiu passar facilmente Da casa dos 20 milhões Eu vou Eu vou deixar vocês assistindo A missão em si E depois a gente fala mais Sobre o processo aí De venda das ações Oh E aí Explosiko Eu vou Eu vou Over here! Over here! You crackhead! Oh, loser! Ass! Aw, shit! No! Where the fuck is he? I'll blaze all you fools if I have to! Let's finish this! I'm putting you out of business, motherfuckers! My buddy's been shot! Help! You piece of shit! What are you waiting for? Shoot that son of a bitch! Asshole! You fuckin' idiot! A crowded train is not an excuse for it for retouching, no matter how intimidating. You made a big fuckin' mistake comin' here! You wanna fuck with me? I'll lay all y'all ass down! Ah! He's here! Get that pump! I ain't playin' here! Where the fuck is Benelli? Do not let him kill you! This is a joke! Ah! 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 Oh shit, there he is! Stay on endzone! We got him trapped! Shoot that son of a rock! Somebody kill you fucking asshole! Come here and get here! Come here and get out of here! Missão cumprida, vamos dar um base jump de paraquedas de cima do prédio. Chegando lá no solo, a gente pega um táxi para casa e a gente dá início ao processo de negociação das ações. Vocês vão ver que foi necessário dormir e acordar algumas vezes para dar tempo do mercado se ajustar das ações sofrerem uma flutuação positiva. Então, o cuidado é primordial aí no sentido de salvar o jogo agora, entendeu? Ou seja, assim que você pousar aí no chão, né? Até exar aí no chão, você vai lá e salva o jogo na condição que ele tá agora, de preferência no outro slot, entendeu? E aí a gente vai pra casa, e aí eu dou uma porrada na placa também de paraquedas. E aí a gente vai pra casa e lá faz o processo de venda aí das ações. E aí a gente vai pra casa, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai dar uma olhada lá no celular para ver de quanto foi o incremento no valor das ações. Você está vendo aí, melhor do que eu, porque eu estou editando. Então, acho que era 30, alguma coisa, não sei. Vamos lá. Salva para garantir o resultado. Certo? E aí, deita mais uma vez na cama. Terminando de salvar, você deita na cama. O tempo vai passar mais seis horas aí. Em cima. Não precisa salvar agora. Certo? Vai checar novamente o seu celular e ver de quanto foi o incremento novamente. 54,21. Ainda não chegou no limite. Mais uma vez, você salva o jogo para garantir esse resultado aí. E a gente nunca sabe o que vai acontecer adiante. Eu já ouvi casos de pessoas que foram deitando sem salvar e chegou num determinado momento em que a ação despencou e o cara ficou no prejuízo. Então, essa é uma garantia, cara. O que você tem de que se der alguma zica nas seis horas à frente, você volta e recupera o resultado anterior. Checando novamente o celular aí. Vamos lá. 8,1,8. Ou seja, é isso. Nada mais do que isso. Eu vou fazer mais uma vez para garantir. Mas eu sei de antemão que não vai ultrapassar isso aí. Não vai muito mais além. Eu vi que depois que eu vendi as ações e que eu passei para o Michael, elas tinham pulado para 82. 82, mas já na vez do Trevor, elas permaneceram em 82. Ou seja, já é um ganho expressivo. Vocês vão perceber aí que só o Franklin aí, ó. Fez mais de 25 milhões, se eu não me engano. Vamos lá. Ó, 81,86. Vamos torrar. Certo? Você está vendo no gráfico aí que ela já chegou lá em cima. Ela veio subindo gradativamente. E chegou no topo. A tendência agora é despencar. Vou fazer mais uma vez o procedimento para ver se realmente vai ficar nisso aí. Ok. 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 verificar novamente e finalmente fazer a venda 81.93 vende tudo o lucro aí ó 17.607.554 ele foi pra 39 milhões porque o lucro é sobre o valor investido então você considera que você colocou mais aqueles 17 milhões ali é mais aquela grana ali então só o franklin 39 milhões fácil não requer prática nem tão pouca habilidade qualquer criança brinca qualquer criança se diverte é o maior barato agora a gente faz o mesmo procedimento aí com o frank com o michael muito mais simples porque é só entrar no celular aí ir lá no mercado de ações e torrar esse vai arrebentar no dinheiro porque ele sempre teve mais grana que os demais ele sai aí na frente com uma vantagem de 9 milhões e depois ó foi para 82 21 566 e 144 tem no bolso 47.864.939 e isso aí até a quinta geração dele lá né num país de economia estável conseguiria viver né até a quinta geração dele e agora o bêbado do trevo eu espero que ele use com saúde sabedoria esse dinheiro porque acho que ele nunca viu tanta grana assim bom o trevo ele não vai passar da casa dos dos 30 milhões se eu não me engano a visão tá realmente difícil para mim aqui mesmo porque eu tô fazendo isso aí depois do jogo né ou seja na edição é os demais vídeos sobre investimento é na bolsa aí né com dicas violentas e e aí com dicas sugestões e críticas são sempre bem-vindas porque aqui quem faz a diferença é você fiquem com deus um grande abraço e até o próximo vídeo falou você é um garoto do trevo um garoto do trevo um garoto do trevo patricia eu me esqueço eu tenho que ir ó people uma Igor